Segurança, vem aqui. Temos um código. Vamos perseguir cada um de vocês, safados. Acham que a América não pode encontrá-los? Não precisa, general. Vamos até a América. O contrato diz sem armas, não nessa operação. Quem precisa saber? O general Magal. Mas, com isso vai se sentir melhor. Uma pequena lembrança que eu peguei na Indonésia. Valeu Vic, mas se eu precisar de um carambite para um reconhecimento aéreo, teremos problemas maiores. Não custa. Cadê o Charlie com o telefone? Foi mal, dando os últimos retoques nessa coisa incrível. O sinal omite todas as comunicações da base. Pra quê? Impede que os caras do DOD fiquem dando ordens. É pra isso que está aqui. Sam. Vamos. Carregando. Entramos. Equipes, aqui é o rei. Estamos prontos. Peão pronto. Peão pronto. Cavalo pronto. Turin pronta. Rainha pronta. Mais alguma coisa, chefe? Avise a Sarah que eu vou ficar ausente por alguns dias. Sarah, ela está solteira, certo? Não? Eu vou aceitar isso como um não. Para de hackear a TI da base. Temos convidados. É, mas eles tornam isso tão fácil. Carregados. Atacando dois hostis. Peguei. Chaves do local F. Validade 40 dias. Hostis eliminado. Deixa ele. O bispo caiu. Estamos lento. Bloqueie tudo e saia. A Blacklist está online. Agora. Torre Anderson. Aqui é Paladin 02. Permissão para decolar. Entendido? Sem rádio? Está funcionando bem. Torre Anderson. Aqui é Paladin 02. Solicitando permissão para decolar do L.Alpha 9. Estamos atrasados. Dane-se o protocolo. Tenho que fazer isso a tempo do jogo de pôquer do Magawa. Como acha que eu paguei o helicóptero? Deixa ele. Relatório da equipe Bravo. Bravo, pronto. Avançar. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Paladin 02. Estamos caindo. Segure-se. Saímos da base. Saímos do perigo. Mexa-se. Somos um grande alvo aqui. Vem que me ajuda. Estou preso. O telefone do Charlie. Sim. Puta merda. Vocês estão bem? O que está acontecendo? O helicóptero caiu. Estamos bem. Acho que o depósito de munição foi atingido. Cadê você? Escondido embaixo de um caminhão com meu laptop. Pessoal, o rádio está bloqueado. Deve ser um bloqueador de APR. Tem um sinal. A noroeste de vocês. Tá bom. Espera. Vamos achar o bloqueador. Vamos lá. Os safados estão usando um dos nossos bloqueadores. Por que está falando isso? É o que eu faria. Cuidado, Sam. Os caras por trás disso são profissionais. A gente nem trouxe atos. A vala de drenagem vai dar cobertura. Meu Deus, isso não é fogo de mordeiro. Para seu Catiuchas. Está bem ali. Certo? Todos se espalhem. Continuem a busca. Está bem ali. Certo? Está bem ali. Todos se espalhem. Continuem a busca. Vê que não se mexa. Vê que não se mexa. Vê que não se mexa. Ah, merda. Ok, tudo limpo. Rápido, me dá uma ajuda. Vê que não se mexa. Os tiros, fecham a caminhar. Acabem. Entendido. É o nome. Dois. Você pega o destino. Empreguiçosos. É isso mesmo. Sem seus aviões e seus fíceis, já não sabem o que é nada. Mas morrem como todos os outros. Foi assim que me ensinaram em ir ao lado. Seu instrutor de V.C. é útil. Terceiro de transmissão postal não tem feitos especiais. Tudo bem, fazemos do seu jeito. Você está tentando se matar? Então, como devo fazer? Logo aqui e aqui. Sim, senhor. Obrigado, senhor. Vamos, senhor. Vamos ter que levar ele de aqui para fora. Não vamos levar. Não temos tempo. Vamos ter que levar ele de aqui para fora. Não vamos levar. Não temos tempo. Nossa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Humores de um ataque devastador a uma grande instalação militar americana na ilha de Guam. O pior ataque é uma base americana desde Pearl Harbor. Um grupo alto intitulado Os Engenheiros assumiu a responsabilidade. Liberaram um vídeo na internet com imagens chocantes do ataque e com suas exigências. Estão chamando os ataques de Blacklist. A Blacklist. A Blacklist. América. O dia Blacklist. Um novo amado. Agada sete dias. Temos uma exigência. Vocês têm soldados em 153 países. Tragam suas tropas pra casa. Agora. Por toda semana, nós atacaremos vocês. Não vamos negociar. Não vão parar a Blacklist. Tem sete dias para o final do ataque. Vocês o descobrem. Nós somos os engenheiros. Qual é o status? Aladdin 1 e Fort Echelon estão preparados, Senhora Presidente. Mas não localizamos o Sr. Fischer. O amigo está lutando pela vida. Ache Vick Torkost e achará Sam. Centenas de mortos em Guam. Uma contagem regressiva para mais ataques contra a América. O mundo quer respostas, Sr. Fischer. E eu não tenho. O Fort Echelon tem que encontrá-los. E não pode fazer isso sem um líder. Força, Vick. Um dos homens de Vick vem comigo. Não aceita objeções. Pode levar o Charlie Cole. E a Grimm's daughter recrutou um dos melhores da CIA para a missão. Isaac Braves. E a Grimm fica fora. Ela também não queria você nessa missão. Lamento, Sam. Isso não é discutível. Ninguém trabalha melhor com você do que ela. Bem-vindo ao Fort Echelon, Sr. Fischer. Isso é incrível, né? Primeira vez no avião? Não? O que sabemos exatamente sobre os engenheiros? Nada ainda. Briggs e nossos contatos isolaram prováveis candidatos. E os nomes? Liberdade americana? Sangue americano? Ataques potenciais. Cada um com um timer. Temos cinco dias até o consumo americano. E o tempo passando. Enquanto isso, investigamos para encontrar os alvos. Te ajuda a se familiarizar com o avião. Protótipo de transporte militar? Carregado com modificações personalizadas. Arsenal, enfermaria, carceragem. Todo recurso que você teria em terra. Totalmente imóvel. Como nos velhos tempos. Problemas, Briggs? Não acabaram de colocar a minha parte sobre terra? Parece que usaram uma britadeira. Essa coisa faz o Força Aérea 1 parecer um aviãozinho de papel, né, Sam? Quer discutir as potenciais melhorias? Depois, me ajude com isso. Notícias e dados da internet. Análise prévia. Perícia de foto e vídeo. Mais portas dos fundos para sistemas ELINT estrangeiros e integração de reconhecimento facial da CIA, NSA, DCS e FBI. Tudo em tempo real. Era por isso que estava se gabando? O SMI? Interface de missão estratégica. Melhoramos desde os primeiros sistemas em que o Charlie trabalhou. Ele vai te mostrar tudo. O melhor é que você pode controlar tudo daqui mesmo ou do seu Opsat quando estiver em terra. Incrível. Tá, me avisa se precisar de algo. Vou ver meu novo alojamento. Valeu, Charlie.